Hã, 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 sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Porque nós é marolento, taca tudo dentro Se tu cair aqui na base, pode dormir essa noite Se você vir pro Martins, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, vou comer sua chata hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chata hoje Porque nós é marolento, taca tudo dentro Taca tudo dentro Taca tudo dentro Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Porque nós é marolento, taca tudo dentro Se tu cair aqui na base, pode dormir essa noite Se você vir pro Martins, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, vou comer sua chata hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chata hoje Porque nós é marolento, taca tudo dentro Taca tudo dentro Taca tudo dentro I want you to take over 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 Do, 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 do Take over Do, 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 do Take over Do, 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 do